Fala galera, beleza? Mais um Gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Cyberpunk 2070 aqui hoje. Olha, falando aqui, liberou. Ah, é... tô, seja lá quem você for. Ai, funcionou. Meu nome é Sonson, mas meu nome é Sonson Bird. Eu sei quem você é, da sua situação, do seu... problema. E eu posso salvar sua vida. Beleza, Sonson Bird. Tem minha atenção. Bom saber. Você deve ter perguntas, e eu vou responder na hora certa, em breve. Mas antes, você tem que ir até aquele bicho de Night City chamado Dogtown. Tá, bora lá porque eu quero... Beleza, não sei no que que eu tô me metendo, mas... quem não arrisca, não fetisca. Valeu. Sério, muito obrigada. Bate o portão principal de Dogtown. Ai eu entro em contato. Puts, ou isso é uma puta armadilha, ou um anjo da guarda. Beleza, voltando aqui, galera. Hoje, se liberou aqui a DLC Phantom Liberty do Cyberpunk, né? Na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 25, já é tarde da noite, né? Acabou liberando aqui. E... o que que tem aqui? Peraí. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Vá para a fronteira de Dogtown. Mas peraí, eu vou fazer uma... Eu tô sem o XP. Tô, tô sem o XP, ó. Acho que eu já falei num vídeo anterior pra vocês, né? Toda vez que você for jogar o Cyberpunk, vai pro seu apartamento e dorme. E dorme, cara. Na verdade, porque a hora que você levantar, ele vai tá correndo uma hora de XP. Isso aí, quase que ele já vai jogar mesmo. Só ajuda a nós, assim, ó. Eu vou pôr aqui, já vou cortar direto. Pra Dogtown, lá pra nós vir. E... tamo chegando aqui, galera. E... Olha que foda esse carro, velho. O carro do vigilante. Já tamo aqui, tá aberto mesmo? Já vamos guardar isso aqui, que é a roupa dos aldecados lá, que teve a missão, né? Mas o é que top, velho. Será que tá funcionando aqui por dentro? Ah, tá de brincadeira. Aí, ó. Por aqui não é pra lá. Bora lá. Vamos lá ver essa DLC agora que liberou, galera. Lembrando aí, você que já se inscreva no canal, deixa seu like pra fortalecer aqui, beleza? Vai sair bastante vídeo aqui agora no canal de conteúdo, tanto o Cyberpunk, em breve teremos aí o Assassin's Creed Mirrors, também, né? E por enquanto, a Nintendo ainda tá cobrindo a temporada da bruxaria no Destiny 2. Cheguemos. E aí, ó. Porra, tá vendo meu carro não? Eita. Ah, não. Ai, que fila da... Olha o pau quebrano já. O que cê foda? Vamos caminhar. Olha uma moto aqui. Os caras, velho, tá violento aí, velho. Eita. Opa, olha o Helic Olha o Helic fazendo merda Tarô O que há O que eu amanhã nos reserva Encontre o gratininho Opa Eita Rapaz, o Helic atacou feio agora Oxi, até bugou o jogo Volta, volta Caralho Que merda é essa? Parece que tem alguém Spagando a minha cabeça Vem Vem Respira fundo Conta até 10 Recita um mantra O que se precisar Para se acalmar e estabilizar Olha o Johnny lá atrás também O seu sistema nervoso levou um bate e surtou Coração acelerado Sua martelo Vai passar Mas que isso é uma armadilha? Caralho Só quero ajudar Eu sei da bomba que está na sua cabeça Ué Se pudesse eu desarmava ela num piscar de olhos Logo logo você vai se sentir melhor Vê, tem alguma coisa errada Acho que ela está fudendo com o Helic Ela está vendo Ela está vendo o Johnny É verdade Johnny Mas relaxa Vocês dois estão seguros Nós dois usando o protocolo do Bioshi Pode causar choques no B Como você vê Vou te desligar Para sua segurança E do B Caralho O velho Oxe Eu mutei ele por enquanto Ele te explota Só não pode responder Tô começando a juntar os pontos Tu só pode ser trilha rede E das boas Na mosca Usei o protocolo cognitivo do Relic Para acessar Eu vejo e escuta o que você faz Agora eu estou no Space Force One Sentada de frente para Rosalind Myers Presidente dos novos Estados Unidos da América A presidente? Porra, tu não está falando sério É sério Muito sério O avião foi hackeado Está indo para Night City Ele está descendo Parece que vai ser em Dogtown Cortaram a comunicação Alguém deve ter hackeado O Relic foi minha única opção Agora você é nosso único contato Com o mundo O avião foi hackeado, né? Tu é trilha Não consegue resolver? Até daria Só que eu ia precisar de 24 horas Equipamento e balde de café E não tenho nada disso agora Porra Caceta Eu sou mesmo teu único contato? Você é minha única esperança A vida da presidente e a segurança dela São a sua prioridade Ela vai sobreviver à queda Mas a Dogtown Não sei Você vai ter que tirar ela do avião Antes que outra pessoa chegue lá Outra pessoa? Tipo, quem? Vocês estão esperando mais alguém, é? Kurt Hansen O chefão de Dogtown O cara tem mil e um motivos Para querer a Myers como refém Ele não teria hackeado o avião Por conta própria Então tem algum traidor em Washington Mas deixa isso para depois Tu disse que pode me ajudar É verdade isso? Você nem viu minhas habilidades direito? Tem muito mais Posso te curar De uma vez por todas Olha Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão Perfeito colateral, me desculpa Se serve de consolo Eu vou te recompensar Considera isso Um adiantamento Seu Relic está cheio de dados corrompidos Vou jogar eles fora E abrir espaço para algumas coisas Que vão ser realmente úteis Tipo, o que? Um software de combate de prima da Minitech Estava aqui largado de um tanto poeiro? Nova árvore De vantagens de bloqueadas Ah, peraí, sim Data turns da Minitech Outra Ah, não, não, não Ah, não Um ponto relic para ganhar star na árvore de habilidade do relic Porra Vamos ver Ah, uma barra de relic Porra Ahn 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 Ah, isso aqui é da hora. Tirar e ver pontos de crítico. Isso aqui é... Ué, não pode não? Ué, foi três pontos isso aqui, maluco. É, foi três pontos. Mas da hora, da hora. Tá, vamos fechar. Progresso. Vamos voltar. É, foi da hora. Isso não é caridade, não. Preciso de você na melhor forma. Então, escuta. O que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina. Ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você ensina. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Doctal. Não preciso chegar lá. Pela entrada principal, não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos fundos. Tem silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. É, então. Depois de você. Peraí, vou... Sem arma, né? Senão vai dar bosta. Eu tô do seu lado. O máximo que eu puder. Tá, agora a gente trocou o Johnny. Pelas... Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Está ficando exusado esse caminho. Agora é sua vez. Tenta passar por ali. Ou pode extrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Vai dar ruim aqui. Eu tô até vendo. Vai dar ruim aqui. Um pouquinho. Um já é, Elvis. Opa. Não podem me ver. Chega, 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 chega. Volta, volta. Vai, 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 vai. Aí. Vamos por aqui. Ah, tá de brincadeira. Não, esse nível. Calma. Devagar. Calma. Aí. Ninguém escutou nada. Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso. Rapaz, e esse carro aqui. E esse carro aqui. Esse carro aqui. Opa, tem um negócio aqui. Sapatos com uns policarbonato. Deve ser horrível, né? Mas... Eu tinha razão. Eita, pô. Você queria pular a conversa. Não, tem alguns negócios aqui, ó. Deve ser uma arma aqui, ó. Vamos lá. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Vamos ver essa pistolinha rapidão. Não, é essa aqui. É. Nada. Vamos ver, aqui não tem nada, né? Tô orando aqui não tem nada, não. Pula, vê. A impressão minha, parece que tá diferente do dublador do V e do Johnny. Opa. Colete. Sapatos. Achei um ponto de acesso, mas sem energia. Vê se consegue consertar. É o único jeito de eu conseguir te ajudar. Mapa. Estádio Parker. Tem que ter algum bagulho aqui, né, velho? Componente. Bora lá. Beleza. Tudo certo. Perfeito. Tô invadindo os sistemas. Protocolos antigos. Aliás, jurássicos. Dados concorridos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown tá conectada com essa infraestrutura. E colocando uma backdoor. Pronto. Porra. Pera aí, pera aí. Aí. Calma aí. Tá, primeiro o Rack do Heldon. Depois você mutou o Johnny. E agora você trouxe um bando de sucato de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê, eu sou analista de inteligência dos Neewer. Planei com os melhores do Ramp. Eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck e eu chego do Unimed Klan. Aí eu não saia mais da rede. Eles me acharam e o resto é a história. Tá faltando coisa nessa história. Imagino que seja bem mais complicada. Porra, era um estacionamento. Rapaz. Mas eu dei pra ver que a mina manja do saque mesmo de disparar na oito. É mais forte do que eu. Um assalto no Compec Plaza. Por quê? O Compec foi pura ambição. Tava cansado dos problemas da minha vida. Aí resolvi chutar o balde. Quis fazer história mesmo. Acho que acabou de ser muito difícil demais. É, sei como é. Mas ambição, confiança, não são defeitos de forma alguma. Não. Muito alto. Pode ser. É, perdemos nosso amigo lá e tal. Então, bora lá. A mina, como é que nem ele falou, fez um monte de coisa já mostrando pra nós. Do jeito ela manja pra caralho. O que é que tem aqui? Fogão. Opa, tem alguma coisa. Ah não, achei que tinha alguma coisa aqui a mais. Não tem nada. Vamos parar lá. Vamos, 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 vamos dar continuidade aqui na história. Opa. O que é isso? Caralho velho Está vivo? Eu acho que sim Papelão? Achei dessa tranqueirinha aqui Porção, uns bagulho Nessa que eu já vi Vou falar que agora Nessa DLC o Zogo Vai querer seguir para uma De terror velho Olha Ali tem mais um bagulho Munição ali Olha Olha Que louco Silenciou o cara Expulsou e ainda falou mal da música Porra Olha isso Ralé Queda Ruptura da medula espinhal A mais de 24 horas Então é recente Vou ver Ah Desconectou o controle Peraí Sai fora Vamos lá Será que vai liberar A presidente Maia desejou boa sorte Não Não devia ter falado isso Não devia ter falado isso para mim Estava indo bem até ela falar boa sorte Vamos voltar Vamos voltar aqui Vem A presidente Maia desejou boa sorte É Que beleza Será que se eu fizer por aqui O cara Que porra Velho Eu vou tentar pular De novo Tentar pular agora é mais alto Aí passei Será que eu vou encontrar alguma coisa aqui Um bagulho diferente Opa Ali estou vendo que tem uns brinco tico Ó Fuziu de ossos Ah Nível 4 Nossa ideia velho Fuzi Carai Já peguei muita tralha aqui se for ver É bonito né Fuziu de par e tal Mas né Cadê aqui a sopa Com certeza É também daora a sopa né Mas olha É tudo Tudo baixo Olha que daora isso aqui velho Usando a jaqueta de samurai O louco O louco Eu acho que eu estou de trás Aí ó Tirar o traje não está muito diferente não Eu estava ali Aí beleza Eu ganhei um leve Não dá para não é ver isso Eita Vamos lá Salvou Vamos continuar aqui Deve ser para cá o caminho Eita É Chegamos É Chegamos aqui ó Tá tão claro quanto o metrô do centro né Nossa Se me lembra quando eu comecei Eu procurava lugares abandonados assim Aí eu roubava energia Flugava e dava um jeito de entrar Se ela vai ficar falando Eu vou seguir por aqui Mano Vai dar bosta Vai dar bosta Uh Rapaz Passei Rapaz Será que se explorar para cá Tem algum bagulho Hum Porra Biotecnica Essa porra é o Borkmos no chinelo Ah Voltei no início Será que tem algum bagulho para lá Mas que da hora mano Consegui Olha Tem um negócio para hackear Um deck Bom Se você tiver tempo mano Se você tiver fácil e quiser explorar Mano Tá aí é dica para vocês Mas pode fazer de tudo Olha ó Vamos pingar ali para ver se tem alguma coisa Olha quantos pontos ali apareceu Ali Tá mas vamos Para DLC né Vamos lá para Oh Rapaz Viu o negócio brilhar em roxo é nóis mesmo Pô Aí vê Opa Silenciador Tamanho da caixa com um silenciador Tá de palhaçada Opa Ó a máscara velho Que da hora É da hora para caralho esses kits aqui Eu peguei né Pelo menos Vamos Cá Olha Velho do céu Certeza que não vai ser tão bom quanto o kit que eu estou usando né Mas Vamos Vamos ver Foi esse Aqui ó Aqui ó É É Boston Esperava mais As máscaras da hora Mas eu acho que essa vermelha Ah não Ah não A branca tá mais bonita O óculos ainda é mais forte O óculos ainda é mais forte A camiseta branca Vamos continuar a casa do Johnny É isso aí Porra Tá com uma vibe de terror aqui essa DLC Ele mexe e aparece uns Tem escada aqui porque tem coisa Tem escada Será que tem alguém aqui? Pé Buracos de bala Tipo sanguíneo Não é positivo Caralho O bagulho tá Não pode nem Sacatando Ó Uma arma Um caco Eu não tenho como Uma bandeira Califórnia do Norte Ou Deixa eu ver se eu ganhei uma pistola É isso mesmo? Ó Loco velho Cadê aqui? Ah é mais fraco Caralho velho Olha isso Da hora Caso você estiver fazendo DLC E ainda não tiver Cadu Do Do Johnny Pode ir Caralho Ó Tá valendo a pena explorar o O Ó Quer ver ele cair? Quer ver ele bugar e cair? Tá valendo em Cês dá uma exploradinha no mapa ali rapidinho É Se você estiver jogando mano Compensa você dar uma explorada no mapa hein? Ó Aqui também vai ter coisa Presta atenção Ó lá falei falei Rapaz Bota Tá falando velho Tá compensando você explorar o mapa viu mano? Se você estiver jogando não passa batido não pra missão na... Na fome não hein? Dá uma rodadinha Procura esse mapa... Opa Vamos ligar esse computador O que que nós tem aqui? Vamos usar aqui ó E as peças Evacuar Arquivo Fim de arquivo Limpar suas tralhas Oi levador Entra ali Eu cuido do resto Você já vai chegar em Dogtown Tem que evitar os cafangas do Hansen Os cafangas é que tem que me evitar Cara é áudio errado Você tá no covil do Hansen agora não esquece Ele que manda na área O Hansen era um oficial Da Militech Lá pro fim da guerra da unificação comandava a unidade que devia tomar Night City Eles conseguiam estabelecer nessa área mais ao sul e... resolveram ficar Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as águas Em vez disso fundaram o Dogtown Trocaram um conflito por outro No fim das contas o que dá lucro mesmo é a guerra É mano Os cara era fodão Vieram pra dominar Dominaram Dominaram o bagulho Falando O bagulho é nosso Não vai sair mais não Isso Os cara então vai ser perigoso Bora lá A força 3 Suponhamos que todo mundo que esteja aqui tem Vai para o mercado ilegal O que nós temos aqui... Opa! O que nós temos aqui? Opa! O que nós não podemos entrar aí? Ó O que nós temos aqui? Opa! O que nós não podemos entrar aí? Fala aí pra mim Não entendi não, hein Tem que seguir aqui, então bora lá, né Bosta que vai Aí, ó Se não for bom pra nós Aí passa pra frente Opa, opa, já ganhei um hack aí, ó Inventário, sai fora, rapaz A relic Ué Ué, ué, ué Ué Tadinho pra sacar as trajes com a minha cara Olha que da hora esse robô aí, velho Uns dólares Tem nada aqui pra nós Eita, porra, cheio Olha lá Caralho Porra, olha isso Vou fechar isso aqui Caralho Caralho Velho Será que tem uns bagulho aqui da hora Opa, tem um medischenic Tem nada aqui, né Ó, fila, né Preciso de fila não O quê? Queria dar uma mexida no meu cromo Deita aí, esquece esse sangue A mancha é velha já Rolo louco Mancha é velha Tá, bora lá, vamo ver Ah, não Agora tem níveis, né Parece Olha isso aí Se vai aumentar legal Minha Cortex Não, não Já tem, tá igual meu Asperna Menos 2 Menos 1 Menos 1 Não adianta Pele 52,6 40 Porra, 5,52 Essa aqui é mais forte O resto, vixi Não vai ter nada não, mano O melhor Acho que vai ter mesmo É fazer o upgrade do meu mesmo Vai É, tudo cai mais um, né Velho Vamo 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 Bora lá, né Pode pôr 2 Pode pôr Vamo Bora lá Fez nada, né Mas tudo bem Vamo Bora lá Vamo 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 Carai Vamo Que porra Sinistras essas modificações ai tio Só vi esse tipo de coisa nos Mild-Stron Tá falando disso? Você não viu nada Saca só essa parada aqui Tá porra Que essa parada aqui Tcheeew O que houve? Foi acidente? Tem um monte de teoria Ciberpsicose Acidente de infância Minha explosiva Desmorfia corporal Pode escolher E qual delas é a de verdade? A que me deu uma venda Aí, aí, agora falando nisso Como é que eu posso ajudar? Vocês são maneiras Você não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo Com um ciclo de resposta, conexão consistente e tal Relaxa Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Do medo? Eu? Essa é boa Só um pouquinho, vai A gente não quer que o equipamento ex-freeze, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui Rosto 20, TB2, Satara Dizem que era de um tom de Ipric Onde você arranjou isso? Olha, o mundo lá fica nunca revela as suas fotos Eu vivo de achados, perdidos e extrovertidos Eu faço seus sonhos mais detalhes virarem realidade Porra Então, bora ver, ó Fuzil de precessão Papapá Ó, esse aqui parece top 89.20 Ó, o meu tá maior Ó, o meu já tá maior, caralho Ó, fazendo o seguinte Esse abitório aqui vai rodar Esse aqui também vai rodar 30 Esse aqui vai rodar Ixi, roupa Depois eu vou rodar depois Primeiro eu vou ver lá se dá pra Tá, deixa eu ver o que você tem, parça De novo Vamo lá Vamo fuzil de precisão 5 29.2 Ah, mano, meu velho tá melhor, hein, parça Só ver o meu tá melhor, hein Mas sub Essa aqui tá melhor, hein, parça O dano é um pouquinho abaixo, mas Ela compensa no resto, hein, bicho Escopeta É, essa aqui tá melhor Essa aqui tá melhor, as tal de ordem Aí, maluco Tá Isso Tá, vamo, 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 ó A sub Ué Já não tá mais tão boa escopeta parce que é isso mas essa aqui ordem aí é a outra tá vendo aí ó fazendo coisa errada aí porra foi 200 mil rapaz é não pode tá bom aqui para ela o que será que a escopeta tira porra não pode tirar então vou porra aqui e cadê a essa não pode por modificação nós vamos agora vendeu nosso né não precisa mais porra é que eu vou guardar mando é que eu vou guardar e eu não recebi 11.500 que bosta se você está ouvindo isso feio ao lugar certo polícia quer restante não aqui em total e postos e precisa dessa porra em total o seu negócio está seguro comigo contando que eu bebi essas regras achou ruim o problema é seu o que a vida é na loja de cima O que que é isso aqui? Olha só. Olha a possibilidade aumentada. Olha o que esse maluco tem. Eita porra! Maluco, olha essa máscara aqui, que louca. Apertando mais roupa da hora aqui, hein. Dá pra dar essa combinação da hora depois. Tá, valeu. Valeu, falou. Opa, o quebrano aqui. Opa, o quebrano aqui. Opa, o quebrano aqui, ó. Oxi. troca aleatória ai que bosta o louco estou procurando uma arma com certeza olha isso olha esse Sniper maluco tecnológico 170 porra olha o dano disso 90 olha isso maluco do céu ele é o que 5 7 esse é bem mais rápido 90 por essa ser mais rápido dá mais dano 160 180 se acertar pá pá comprei fiz merda mas pá valeu não entendi não ai que arma bonita eu não tenho modificação beleza tá vamos continuar com a missão é aqui em cima tamo ai 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 o que parece eu to aqui fazendo a vontade de uma trilha misteriosa atrás da presidente dos Neua no canto mais barra pesada de tudo porque eu senti uma esperança eu sei parece pura loucura ou desespero né é errado significa que você tem coragem de seguir em frente é difícil eu sei mas você tá lutando apesar de tudo vou saber espero que você tenha razão hein aguenta firme tô com você nessa pelo menos isso porra porra ai quando a fila bater eu vou refletir sobre a galera que morava por aqui assim da fronta parece que eu vou ficar mais tarde porra porra acho que eu vi um caco por aqui tem nada peraí 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 rapidão que que tá marcado do Dino tira tira o Dino beleza hora de subir no telhado porra pra que opa pela vista pela vista eu não tô brincando é pra ver mesmo onde o avião vai pousar literalmente ali vai ter coisa falei falei pra você velho pra cá também deve ter as coisas ó não tem nada aqui ó ó ok peraí peraí rapidão um bagulho aqui ó peraí rapidão não tem nada tá bora ah mano aqui tem que ter algum bagulho velho ó falei vou conectar aqui vamos ver que a gente extrai aqui tá porra tá BD só tem um depois vou ter o E9 não tem um C é um C BD não tem fazer o que? o que que tem aqui? aqui ó é deve ter mais coisas se procurar velho Falei pra você e aí mas também podia ir por aqui se ela tem habilidade não e aqui embaixo tem e pega pega e aí que porra é essa maluco pega o elevador e aí e aí e agora e agora e aí e aí oh carai toda hora um problema sempre quebra tudo tecnologia aqui tá muito cabenga ou tu é bruta com seu hack e o hardware não aguenta finalmente entre aí o elevador vai até o telhado cobertura e aí a gente tá prestes a cruzar o espaço aéreo de night city pode ser bem intenso tá preparada? pra isso e pro que vai rolar depois? não sei se tem como se preparar pra um pouso emergencial principalmente em dog town mas tendo você já melhora as minhas chances nada porra não vai sumir nos destróce cara achei que eu já ia capotar ali oh 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 olha o velho caindo vamos devagar porque eu tô vendo que o cara aqui é mas pode dar uma explorada né? pode nada não tem nada aqui achei que não vai ter nada não vamos 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 nós já exploramos mais mapas pegamos bastante coisa bora lá ixi olha ali ó conseguiu ótimo pfff e agora? para acalmaria antes da tempestade tá vendo lá? é a gente no Space Force One a gente tá descendo vai ser ai meu deus o que tá acontecendo? porra o que é isso? o que é isso? o que é isso? porra tava tirando um foguete pé apreta a dentre se atendido putz o que é isso? caralho o que é isso? o que é isso? puta merda Me f***i. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Phantom Liberty. Bora lá fi. Agora começa mesmo a DLC pra valer. Que maravilha. O pau vai quebrar aqui. Da hora em. Preparar as armas. Caos. Pera ai parque, to chegando, to chegando. Eu achei que você... Caralho. Tô sabendo, tô sabendo. Porra. Mas, vamos lá. Coloquei a Maia na sala de segurança antes de sair. Corre para os seus troços ver. Salva ela. Tô tentando. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Olha a merda que eu fiz. Olha a merda que eu fiz. Sai da porra da... Olha a merda que eu fiz. Caralho, vai de boa né. O cara pega uma... O cara pega uma moto e rampa por cima dos caras. Tô a você, cadê? Manda um contágio ai para os seus amigos. Uma gripe ai tecnológica. Olha a merda. Esse vai ser vilão difícil hein. Ah, é uma torreta. Modo de apoio. Filha da... O que é isso? Ajuda a nós ai torretinha. Deixa eu vir por aqui. Rapaz, o recolho ta cavalo em. Ta esquerda em. Caralho, deu merda. Deu mesmo. Se fodeu. Ixi, o cara da caveira em. Afirmativo. Aparece ai. Ixi. 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 Tirar ele primeiro né. Tomando um... Um contágio ai parça. Explode esse merda! Ah, legal. Acabou a bala. Agora fugiu. Bala fubá. Tira você. Você eu tiro da jogada. Você vai morrer. Morreu. Tem mais aqui, não tem não. 15 tiro. Headshot. Headshot. Mais um pouquinho. Opa! Posta. Tá. Deixa trocar bobebo. Deixa eu pegar. Vamos testar essa belezinha, né? Vai aparecer aí, parceiro. Vai aparecer aí, parceiro. Posta. Carregar. Só tem uns dois babacão lá. Tem mais um ali? Eu tô morrendo pro caralho! Deixa eu forçar ele aqui. Torre. Tem mais lá na... Porra! O filho da puta é forte! Porra, o filho da puta é forte! Deixa eu... Pera aí, galera. Só vou dar uma... Aqui, ó. Acabou minha munição lá. Opa! O que que eu ganhei? Shinobi? Porra, porra! Porra, porra! Um azulzinho aqui. Calma aí, areia! O que é isso, velho? Cadê minha arma, velho? Voltou pra sniper? Não, tá. Uma bosta que eu morro. Ah! Os caras tem que ter me dado munição, né? Agora pegamos uns bagulhinhos da hora aqui. O que é aquele ponto de relic? Tenho certeza que é, mas ó. Aí ó. Vai ser dados operacionais. Aí sim. Aí ó. Vamos ficar mais forte pra enfrentar eles. O VA. Ó, acho que eu perdi um bagulho ali, hein, galera? Agora que eu tô olhando ali tem o VA, né, mano? Eu acho que nós temos que ir opcional aqui, ó. Vamos pro lugar aqui, né, mano? Ó, vamos fazer o bagulho certo, ó. Tem que ter 7A. Depois tem que ter BD. BD só tem 1 aqui. Depois tem que ter... Vai, cadê o E9 aqui? 7A... BD... E9... FF, beleza. Fizemos o... Eu teria feito de outro jeito, mas... Caiu, é o que importa. Vamos usar... Vamos usar... Rede... Não tem nada aqui. É, mas o que que o VA vai me... Vai me... Tá, vamos... Trocar de arma. Opa! Pegar um outro rifle aqui. Melhor... Beleza. Beleza, né, mano? Pode pagar. Eu não pegamos um negocinho melhor. Roupa, roupa... Eu não peguei nada ainda. É, a questão de roupa... Eu não peguei nada melhor ainda. Pra mim, personagem. Mas já não peguei bastante. Ah, tem um relic, né, mano? Que a gente pode... Personagem... Aqui, ó, relic. Um ponto. É, destruição... Tá. Aqui usa três. Aqui usa três. Vamos pôr isso aqui. Pra melhorar os pontos. Tá, porra. Que que foi isso aí? Alguém dá, gente. Rapaz, começou a frenetizar essa DLC aqui, hein, mano? Mano, quantas impressão. Olha lá, olha lá. Receberam uma missão e vão terminar. Quantas pessoas suas a bordo? Éramos onze a bordo. Contando comigo e a Rosane. Mas não tenho ideia de quanto sobreviveram. Deve ter um jeito de... Peraí, consegui. Sobe desse braço do Kitashi. Vou tentar reliciar ele. Não dá pra perceber, gente. Ah, eu vi a sua aqui lá no avalto. O inimigo chamou o reforço. Beleza, mas... O meu V.A. Ó, vou mandar um contágio ali. Pega os três. Caralho, eu não recebo pra isso! Eu sou o meu V.A. Mais um é que eu sei. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Caralho. Toma. Já foram todos. Continua em frente. Isso é fácil na orelha. Não está difícil também não. Deixa eu ver se eu carreguei. Vai para estes troços. Tenha cuidado em quem atira. Tem agentes dos Neua lá. Não só inimigos. Ah, tem é? Por que eles não vieram ajudar? Cadê você? Estou sendo atacado! Que porra é essa? Caralho, o que é isso? Pra cima do alto. Pegou o arranca-trepa! Eita, eu acho que deu merda. Ah, brincou Acho que eu fiz Na Arlen trocando um escopeta A minha outra lá era boa, né, velho Essa é bem mais forte Com certeza, mas porra, é É um tiro que vai os dois tiros E eu tenho que carregar já Aí é, opa, munição, munição, munição É bom Manda lá, um choque Que isso, maluco? Vamos dar um choque naquele maluco Ficar esperto É um choque crítico Sente o meu chumbo, miséria Aí, ó Ih, acabou a bala Toma Vai rolar encrenca aqui, galera Acabou também? Tá de brincadeira Vai morrer Tá bem, pelo menos Nossa, nada de munição, hein Aí você tá de brincadeira Também, né Tá vindo a porta Corre Corre, filho Olha lá Chegando aí pra dona presidente Cheguei Tá vindo alguma coisa? Destroços de uma aeronave Alguém vivo? Destroços Agora não vi ninguém Porra A gente chegou tarde Não Não Não, é acatado é descer aqui Deixa eu dar uma olhada Vai até o final E aí você vai achar uma sala de segurança Vou destravar, pode Olha o notebook Segurança do encontro Avalidando risco Porra Mano morreu de novo Vai dar outra vez Tá aí Falei O cara até bugou Peraí Não 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 Ele tá me jogando aqui pro lado Eita porra Calma doida Caralho Não se mexa Quem é você? Eu vou te dar cinco segundos Relaxa Foi a sua do parte que me mandou E quem é você? Meu nome é P Desculpa Eu tinha que garantir Que era mesmo você Porra Tá Vamos dar o delta E aí Matou a véia Caramba Eles não desistem Tá mais Não sei se é Intencional Temos que acabar com eles Tem que pegar a munição aqui Peraí doida Véia Meu Deus do céu Rapaz É sair de coisas Tá vendo Aqui Temos que aproveitar E dar aquela Desafiada Aqui ó E aí Você já tá aí Aqui ó Estotilha Eu peguei a munição Pelo amor de Deus Morre Morre Oxe Porra Peraí Ali ó Porra Tem mais aqui Tem mais Não dá pra manter Essa posição Morreu Ó Tem mais Tem mais Da hora Que eles explode Vai morrer Uma hora Para acabar Minha bala Vai vir Nossa Nossa Cuidado Vim Não tem Você Ah Nunca arregou Então Peraí é preciso montar qualquer esse 173 vamos pegar esse aqui acho que é o mais forte de todos oi oi eu estou abrindo e fala com o sangue de a trilha não tava junto com ele Tá aí? Vê, como tá a situação. Estamos vivendo com ela e eu. Escuta, vai... Tá vazio, Nath. Já sei, Elizabeth Grass. Pode deixar. É o melhor lugar pra se esconder. Sem sinal de calor, o que significa que tá vazio? Vai logo! Ô Fia, peraí, você não tava junto com a Presidente? Ai... Cadê você que não tá aqui junto com ela pra dar um help pra nós? Pegar as coisas aqui... Pegar a município... Ah, peraí. Vamo lá. Ué, cadê você? Ó a merda que eu fiz. Falei novamente com o Maia. Do outro lado agora. Tô conectado com a Songbird. Ela tá bem. E ela achou um esconderijo pra gente. Songbird... Já tava preocupada. Acho que esqueci que ela sempre dá pros culos. Vocês duas tiraram a sorte grande, hein? Hum... Se duvidar... Você que trouxe essa sorte. Não, pelo menos é que o Solinho agora tem, né? Mas que pesadelo do caralho! Meu per... Ah, acabei pulando. É... Se for pra entrar, dá não se pegue. Pois é! Maior pesadelo! Então acorda pra vida! Como se fosse fácil! Você não faz ideia... Deixa eu voltar pra pôr toalinha, né? Letrador adido. Do tamanho do problema. Fomos hackeados. Alguém de Washington ajudou o Hansen. O governo dos Neua já deve saber do acidente. Vão conferir tudo por satélite e ver que caímos em Dogtown. A não ser que... Essa situação fiore ainda mais. O Hansen deve estar espalhando suas propagandas agora mesmo. Vai ficar difícil pro nosso pessoal cruzar a fronteira. É bora? Verdade. Não faço ideia mesmo do tamanho dessa merda. Mas eu sei que perder a linha não vai ajudar. Segura a onda. Senão tu não vai sobreviver. Acho que tomar as rédeas do meu emocional não vai resolver. Acho que não custa tentar, né? A gente segue o plano. Depois disso a gente vê o que faz. Espera um pouco. Droga! Se o Hansen tem alguém em Washington, então ele pode me rastrear quando e onde quiser. Oxe. Tem um rastreador sob térmico. Tenho que me livrar dele já. Tá perto de uma artéria que não pode cortar. Vou precisar da sua ajuda. Isso vai doer pra caralho, hein? Dizem que a dor é um problema entre o corpo e o cérebro. Dá pra romper isso. Jogar a dor fora e ignorar ela. Maior mentira isso aí. Mas não resta a opção. Pode cortar. Tudo certo aí? Ah, eu não tenho escolha. Tá, tá bom. Respira. Espera aí. Isso é um... Um drone. Termina rápido, vai. Se esconde. Rápido. Por um, três. Tô aqui. Bem na hora. Tu tá inteira? Por enquanto. Não sei por quanto tempo. Vocês tem que ir pro topo do prédio. A gente já se fala. Tô conectado com a Songbird. Ela mandou a gente subir mais. Vai na frente. Afinal, você é que conhece. Ela não falou que ela tava junto com a Presidente. Ela não falou que ela tava junto com a Presidente. Ela não falou que ela tava junto com a Presidente. Eita porra. No avião. Ué. Cadê ela lá? Olha. Tem umas coisinhas daora aqui, véi. Olha. Vai pra nossa unja da guarda. Você dá pra ela ligar o elevador. Ah, velho. Faz sua magia de trilha no elevador só não. Já tô fazendo. Ai, foi mal, véi. Não vai dar pra te ajudar. Ela tá de brincadeira. Precisamos de energia. Tem um vão de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguir usando isso. Ela diz pra ligar a luz. Pode demorar um pouco. Tudo bem. Vou ligar a luz chamada em cima. A porra, cheio de coisa dessa armada. A gente facilitou se a gente tivesse ali a força necessária a gente só já estamos aqui mano, para acabar com isso que é presidência, corpo vamos abrir, isso, mas tá, para se precisar alguma vantagem mais uma vez vai restaurante sim tá, vamos deixar essa análise para Songbird esses merdinhas tão agitados, os sensores deles são muito bons, se detectarem alguma coisa esse lugar vai virar uma bagunça além de presidente, você manja de drones a gente aprende de tudo no exército só tem um jeito de passar por esse modelo indo rápido só um jeito não é muito encorajador e isso nem é um plano mas é o que tem vambora espera um drone à esquerda é controlado remotamente se eu encostar nele vão saber sua posição melhor evitar então o restaurante tem um ponto de acesso da subrede se você plugar nele posso passar umas leituras falsas e mandar o drone pra longe de vocês dá pra fazer acho que será melhor se passarmos na fortina que achado minhas varreduras do prédio não mostraram outro caminho segura a onda deixa eu ver no que vai dar essa merda é 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 Vai ser que não é um estacionamento, não? Vai pelos túneis do metrô. Tem uma estação debaixo de um centro de exposições abandonado. Oh, Celestimo. Pode deixar. Avisa a Myers, por favor. A Sunbird mandou ir para o metrô e passar por um salão de exposições. Acho que eu sei onde é. Boa ideia. Não vamos nos expor nas ruas. Oh, bosta. Rapaz, eu fiz merda. Vixe, a bosta que eu fiz, a bosta. Calma. Ah, não, não. Calma, calma. Não viram nada. Putz, esse grilo ali tem... Um, dois, três, mas é por aqui, velho. Será que eu não estou pegando o caminho totalmente devagar? Pô, mas também estamos indo em campo aberto, né, velho. Se der ruim aqui, não tem onde se esconder. Porra, não chegou mais. Um elevador. Foda que os caras vão ver, né, mano, um elevador. Vai dar muito ruim, né, esse negócio, velho. Aí, ó. Pegou o elevador aqui pra nós. Vamos ver. Vamos ver. O porra, ele tá lá embaixo, velho. E não vai subir. Vai ter que arranjar outro jeito de descer. Agora, se ele judiou, hein, jogo. Tá, aqui não tem uma maneira. Aqui deve ter, né. Tá quebrado aqui. Vamos tentar de um jeito ou de outro, mas tem que descer esse e morre aí. Será que dá por aqui, velho? Será que dá por aqui, velho? Ah, não dá não, velho. Por aqui, não. Deixa eu me jogar e pular, usar o salto duplo. Antes de cair no chão, eu até consigo, né. Mas a tal da Myers aí vai me atrapalhar. Ó. Como é que eu vou descer? Espera aí, galera. Vamos que eu vou na velha descobrir aqui. Não tem nada. Será que era pra um elevador funcionar e tá bom? Opa! Ele veio! Cadê a maior? Cadê a doida? Vem, filha. Vem, filha. Aqui, ô, Zé Ruela. Entra aqui dentro do elevador, velho. Vamos. Não cate papo em você. Não vai vir, mano. Vamos. Será que vai fazer eu arrachar outro caminho? Não precisa, né. Já tá aqui com o elevador. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Vamos botar essa velha e acabar com a queda desse... Ah, isso. Vem, tá aqui. Ah, sou infeliz. Feliz. Voltei. É, voltei aqui. Olha lá. Tá um maluco subindo, né? Eu não comentarei nada. Não, velho. Mas tava ali já. Só Zé Ruela. Claro que estão procurando. Eu já estava lá na verdade né velho, eu já estava lá, essa é tudo, só tu parar se a software está escuro tem entrada no elevador, beleza. 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 Para, 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 ah tá de brincadeira. Foda-se. 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 Estão procurando a gente Por culpa sua Mas já estava lá escondido Né, Oreuda Era só tu entrar no elevador Que papo Mas não Não Isso é boa demais Nossa Aí, estamos chegando ali Vai dar bom Vai dar bom Porra, fodeu É, se corre Ah, fodeu Porra, quase De novo, hein Escapamos A parte ruim da cidade Nem me fale Vamos, corre, corre, corre Corre Cheio dos drones ali, né Quarto Atenção 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 Vamos aplicar Uma tendência De segurança Não saia De casa Denuncie Todas as atividades Suspeitas corre, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai aí passamos cadê a presidência, meu Deus passamos tudo tranquilo por aqui tudo tranquilo, rapaz, que sofrimento foi chegar aqui você dificultou muito as coisas quer ver ela pegar um elevador e subir lá pra cima que fiada, hein, vocês explodiram esse lugar? vocês, é minha primeira vez aqui a minha também ué, cadê ela? e espero muito que seja a última caramba, caramba pego o elevador e saio do estacionamento ah, cadê tu? agora você lembra o elevador, né? vem, enfia aí a entrada e saia do estacionamento cruzes isso parece um museu o museu da falácia, só se for eita tu já veio aqui? exatamente, o lugar foi construído com o dinheiro da Militec era pra eu ter cortado a fita da inauguração não podemos enrolar porra tá tão silencioso que tô ouvindo o meu cromo silêncio é bom sinal pergunta pra ela das estacas só quero ouvir o que ela vai dizer um futuro brilhante com investimento certo mas com guerra não há investidor guerra não acontecem do nada e essa não é excepção as ordens foram dadas foi uma colaboração de renovação urbana pra reduzir a influência da Arasaka a Militec apoiou a maioria das... Militec também investiu em Dogtown? não era assim que chamavam na época, mas sim na teoria, renovação urbana na prática, desenvolvimento de infraestrutura militar mas você acha que vai ouvir alguma coisa? pode ser ah, ela não tem a força, mas nunca assume a responsabilidade um monumento dourado para o ego inflado de um ser qualquer tá sendo igual pra saber tem que dar essas coisas aqui pegar esse caco aqui, talvez seja a história, né? tá, vambora caramba caramba não tem outro caminho? Sunbird deu ruim aqui consegue abrir a porta? hum hum deixa comigo ai, trava em terror você vai ter que derrubar a força, vê? tá na hora de arregaçar as mangas não precisa 3, 2, 1 ah ah beleza eita porra ah ah não temos que pegar um elevador do outro lado da sala mano quanta munição tem aqui? presta atenção ó tô fudido vai dar ruim que bonito nessa fase explosivo não, presta atenção ó, explosivo para tudo quanto é lugar, velho só vixi 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 no não é hora de parar aqui vixi olha isso né mas pesada vixi velho vai dar ruim demais aqui não, presta atenção oh vixi velho Ah, uma moça estressadinha, sobe, tá, vamos ver, presta atenção, vai dar ruim, certeza, ih, ó lá, negou, ó, 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 falei, ó lá, peraí, pode tirar essa bosta, pode tirar, pode tirar o rico, olha, olha o que deu ruim, falei, quer ver que ele vai ativar esse bagulho aqui, tá, caralho, troca aqui pra granada O que é isso? Tá ficando tenso aqui, sonho, bird, ainda tô dando um jeito no cara, hum, um monster quis dizer, ó a doida no meio do, ainda tô dando um jeito no cara, O que é isso? Os caras estão vendo quem traz, velho. Olha lá, olha lá. O que é isso? O que é isso? Olha lá, um robôzão. Paiô, que merda. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O que? Como assim? Ai meu Deus. Olha lá, corre fia, corre. Olha lá, olha lá. Olha lá, bosta. Sabe-se quem puder. Ah, bosta, presta atenção. Espera aí, cento e cinquenta... cento e eitenta e dois? Sei lá, deu a louca na sonda, vai saber. Corre, corre. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, já passou. Você acha? Pai merda. Essa desgraça deu a louca. Puta, que pariu. Mete um freio nesse troço. Por aqui, rápido. Por aqui. Ixi. Que vai dar ruim, velho. Corre, velho. Eita. Que adianta eles fechar a porta, velho. Anda logo, vai. Ixi, vai esmagar, é nóis. Corre, corre, corre. Ixi, meu. Corre, velho. Tá parado. Por ali, a escada, vai. Por aqui, Vê! Mera, ta mais que uma hora, né? Oia, olha, olha o fogo! Por ali, no elevador! Anda logo, caralho! Não dá logo, caralho! Tudo bem! O elevador está vindo. Segura a onda até ele chegar. Quando chegar vai fazer o que? A prova de bala não é mais o que não é? Quatro. Três. Sobrevive. Ixi. Ah, está de brincadeira. Vai 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 vai. Caralho. E eu me fude mais ainda. Que doideira que tu quer? Então tá bom. Nossa, eu estou em cima do Quimera. Quimera não. Pega, 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 pega. Caralho. Que merda. Ixi. Quimera já era. Será que o Basilisco, aquele tanque da história principal... Uma briga da hora. O Basilisco e o Quimera. Vê! Não é hoje que vai morrer. Calma, mulher. Precisa espancar não. É. Acho que não. Beleza. Ótimo. Matamos? A queda a destruiu. Finalmente uma pausa. Não dá pra ficar aqui. Consegue se mexer? Porra! Ah, fudeu. Filha da puta! Dá pra morrer, amor! Ah, ela não vai querer enfrentar de pistola nenhuma. A queda, Daniel. Acaba com essa jaringonça. Derruba o desgratado. Nas peças expostas. É a nossa única chance. Merda! Não vai queimar! Ah, só o furo. Peraí. Mas que inferno! Tem menos blindagem nas juntas! Tem menos blindagem nas juntas! Nossa. Merda! A torreta te abaixa! Merda! Tá a espalhinha velho. A mão dela crítica aí. Nossa. 75%. Ah não, fodeu. Nossa, tomei na boca. O que é isso aqui? É isso! Aí sim! Porra, não morreu ainda! Tá vivo! Não deixem se aproximarem do grandão! Dono de reparo? Não, sai fora, rapaz. Me protege, então. Ah, legal. Nossa, é isso. Nossa. Espera, 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 espera. Não. O que é isso? Pega, 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 munição, munição, munição Vai, ai, ai Vai, pega, pega As pernas Pula em cima e finaliza esse trono Tô aqui, finalizar, ele tem coragem, segura V, mostra como faz, se fudeu o robô de merda, tá porra velho Pega o núcleo do quimera Ah, agora eu quero ser novo, cadê? Cadê, velho? Peraí, deixa eu achar esse núcleo aqui Talvez jogou ele, pra onde? Sacanagem, velho Aqui Aqui, olha a saída Vamos abrir aqui esse container Muito bom Espero que isso não seja um beco sem saída A Songbird disse pra seguir os túneis até chegar na rua Elizabeth Kress Alguma notícia dela? Nada, silêncio sepulcral Ainda Isso não é bom Louco Sai desse túnel aqui Olha aqui, e se a gente pular? Oi? Sai desse túnel aqui, galera E vamos já encerrar o vídeo Ele acabou ficando bem grande Esse vídeo, né? Acho que deu mais de uma hora de gameplay Mas, pra... É... O que que tá te incomodando? Não tô gostando disso Pode ligar pra Song de novo? Beleza, vou tentar de novo Alô, sou o Bud? Porra, tô preocupado, guria Não fala nada Song, me escuta? Não responde Porra Ah, vai ter que se contentar comigo Muito bom te ver, Johnny Não se empolga não, hein, trouxa Vai que você precisa de mim E aí? Falou com ela? Nada Não respondeu Porra O que que aconteceu lá com a Song? Só sei que ela perdeu o controle da meca-aranha do nada Talvez dela mesmo Pra não dizer outra coisa Ela tava lutando com o Kimera Monitorando a situação e mantendo contato contigo Tudo ao mesmo tempo Mesmo assim, é esquisito Olha, nenhum trilha-rede hackeia e sai ileso Um não Não seria isso A Sumi tem passado por uns episódios, ultimamente Apagões temporários Mas eu sei que ela vai pro mesmo lugar que marcou com a gente A gente vai pra lá, como ela falou É mesmo? Tá bom A guria vai ter uma puta ressaca Isso se ela acordar, né? E por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando Tentei chegar na superfície Mas esse barulho sufocante me puxou de volta Depois, quando ela perdeu o controle desse Kimera A água parecia ter virado um bicho fervendo Parece que a situação saiu do controle Com toda certeza Parando pra pensar Deve ter sido uma sobrecarga Vi uns trilhas passando por isso O bagulho é tenso aí E aí? Podemos seguir adiante? Tá, bora lá, né? Toma aqui nos túneis Tá certeza que vai ter coisa aqui, né? Tem nada No relé que tá dando ruim Quer ver ouvei capotar? Capô, não demora não Me dá uma ajudinha Claro Parem 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 Uma bifurcação É, a gente não esperava essa Pra onde agora? Alguma sugestão? Bora por aqui Parece promissor Câmera? Aqui? Por favor Tá um calor dos invernos aqui Podia fechar isso, hein? Procura uma palma Tá, vamos voltar aqui Aqui, ó Correr aqui Desligar aquele bagulho lá E a gente pode passar Prontinho Só que eu não tô com o negócio aqui Pra passar, né? Vamos escoltar por aqui mesmo Ixi, ele vai tombar já já Caralho Foi quase essa, hein? Parece ser uma sala de controle Apagar as gravações Mas não tem nada Aqui que nós temos aqui Rede local Não tem nada Tá escuro pra caralho Tá escuro pra caralho aqui Mas é pra direita Ou tem uma bagulha Ih, vai cair o V Piorou Piorando o explicativo dele Olha lá É É Sim É só um machucado antigo Um que praticamente te derrubou Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça E ele tá me matando Assumo o Bird disse que pode ter uma solução Peraí Você tá falando do Relic, né? Dele mesmo A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka No mesmo dia que o Saburo perdeu a batalha contra a mortalidade A Mosca Ah, então é assim que ela fala com você Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido Agradeço a sinceridade É um por todos e todos por um Se quisermos sobreviver Apartamentos Bom, vamos subir lá nos apartamentos, né? Provavelmente aí já vai ter um corte, uma pausa no jogo Porque desde que começou aqui foi, ó Batidão direto O jogo não teve uma pausa, assim, por assim dizer, né? A gente encerra ali o vídeo E logo, logo tem mais, né? Porque tem bastante história Tem bastante coisa pra fazer Pra descobrir Pra você evoluir seu personagem Bastante curiosidade E vai ter bastante coisa aqui no canal, beleza? É só o que eu espero hoje É melhor se preparar pra qualquer imprevisto Ok, chegamos Oitavo andar Ótimo lugar pra uma emboscada Com certeza Só tem uma cartinha de tarot aqui pra nós É isso Eu te protejo No três Um Dois Tá bom Não é assim, dona presidente Acho que chegamos aqui primeiro É o que parece Vamos sentar e esperar É Seria bem melhor não ficar mais curto Energia seria muito útil Assim daria pra gente ligar o rádio Energia Tentativa de ar de pós-moderna Dá mais pra um gerador caseiro E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? É isso aí Motor antigo de Thornton Bem detonado Tem um pouco de metalol também Se o combustível não estragou Deve funcionar Mas não vai ligar Sem uma fonte de energia Pode ser Ah, mas já aproveitando Eu quero te dizer Que eu tô com um mau pressentimento Disso aqui Uma coisa de cada vez, Johnny Se concentra Ah, entendi Enfim Bora resolver o lance da energia Tem que sair escaneando as coisas Agora Tem umas coisas aqui que eu vi O que mais aqui tem que escanear? Pila de roupa Pilha de roupa Petas antigas Olha só Pelo que eu tô vendo Deve resolver Aí Será que não pode usar o núcleo lá também Do Kimera que eu peguei? Entra aí Liga a criança Agora é torcer Lá vai É isso, porra Aí, ó Caralho, trocou de rapa Ah não, peraí Deixa eu ver aqui Agora é só conversar com ela Pra avançar até a A outra chegar, né Mas galera, o vídeo vai terminando Por aqui, essa foi Acho que deu quase duas horas, né, de gameplay Da DLC Do Cyberpunk A Phantom Liberty, logo, logo no canal Tem muito mais novidade dele Lançou Na terça-feira, né Hoje é o lançamento do jogo Então, esperem que logo, logo vai ter muito mais Beleza Então galera, já deixa seu like Pra cortar o nacional Se inscreva E ativa o sininho de notificação Pra você não perder os próximos episódios Dessa história aqui Que eu vou trazer uma cobertura completa Pra vocês, beleza? É isso aí, galera Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí